Outro em meu lugar, se você quer colocar, te deixo livre pra mim Não com medo de escutar, o coração vai se encartesar Em uma hora eu sei que vou, mas não sei o que eu tenho pra escutar Já dei o meu perdão, tá esperando o que? Só quero que você seja feliz com você em mim E quando desce eu para envolver com você em mim E quando perceber que eu não vou, e que não vai achar o meu amor Vai ter que aceitar que é assim com você Não vou achar o meu amor Não vou achar o meu amor Não vou achar o meu amor Se você quer colocar, te deixo livre pra mim Não vou achar o meu amor 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 E agora eu sei que vou, mas eu sei que vou Com você vem, e quando tem saudade vou dormir Com você vem, e quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com você vem